Um abraço a você, Padre Nathaliz do Santuário de Santa Rita de Cássia, aqui na fonte, a fonte da água. Olha a toneira da água, você pode levar desta água aqui, ó. Água de Santa Rita, aqui do Poço Artesiano, das terras de Santa Rita. Venha, pega uma garrafinha, a gente dá a benção. É água boa, água provada pela Sanepar, água provada e com a benção nossa, benção de Santa Rita. A força da palavra, e a palavra de hoje é conversão. E nós precisamos nos converter cada dia mais. Ninguém deve dizer que já está banco, já está salvo, ninguém está 100% convertido. Todos estamos em processo de conversão. A gente devia aproveitar essa quaresma para nos converter mais. O evangelho de hoje é de Lucas capítulo 11, de 29 a 32. E Jesus fala daquele povo que queria sinais. E Jesus fala, nenhum outro sinal vai ser dado a não ser o de Jonas. Jonas pregou na cidade de Nínive, pauleira, pauleira, pauleira. E o povo converteu. Jesus fala também de Salomão. É, a rainha do sul fez uma viagem longa para ouvir a sabedoria de Salomão. E Jesus é muito mais do que Jonas, muito mais do que Salomão. E o povo não estava querendo ouvir, não convertia. Oh meu Deus, nós temos Jesus, nós temos o evangelho, temos a igreja. O que que estamos esperando para converter? Eu, Padre Natalício, preciso me converter mais. Hoje melhor do que ontem. Amanhã melhor do que hoje. E você também aproveita esse tempo de quaresma e para de pecar. Melhora as suas capacidades, os seus dons. Tem gente que faz 40 dias de renúncia e depois passa e volta tudo pior do que antes. Parou de beber durante a quaresma e depois volta e bebe tudo que não bebeu. Oh meu Deus, o que que é isso? Aproveita esse tempo, treinar para viver a vida toda pecando menos e amando mais. Praticando bem. Uma benção para você, espero você que no próximo domingo, dia 5 de março, eu espero as quatro missas aqui no santuário. Inclusive as duas da tarde, aquela da benção com o passeio do Santíssimo. Uma benção daqui, da fonte de Santa Rita, para você aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.